Beleza. Vamos dar um pulo até Campo Grande, porque hoje também teve posse, né? Direto dos estúdios da CBN Campo Grande, meu amigo Gerson Vassoff, trazendo os destaques da capital de Mato Grosso do Sul. Teve posse hoje pela manhã, hein, seu Gerson? Bom dia. Teve sim, Zé. Bom dia pra você e pra todos aí de Três Lagunas. Hoje teve posse do novo superintendente da CGU, a controladoria geral da União, aqui de Mato Grosso do Sul. Então, esse superintendente vai ficar responsável pela controladoria aqui no Estado, fazendo essa ligação, então, com a controladoria da União, lá em Brasília, tá? E o novo superintendente escolhido é Gilberto Riccardi, ele que estará, então, à frente da CGU aqui no Estado. Eu estive lá nessa manhã, na sede da CGU aqui na capital, acompanhando essa posse, e participaram, então, representantes de entidades federais, estaduais e municipais, além do coordenador geral da União, o Ricardo Wagner de Araújo, e do secretário de integridade privada da CGU, Marcelo Pontes Viana. Riccardi, que é o novo escolhido, então, para a superintendência aqui no Estado, ele é auditor federal de finanças e controle efetivo do órgão, possui aí graduação de direito na Universidade Estadual, aqui de Mato Grosso do Sul, e especialização em direito administrativo pela Universidade de Brasília. Para quem não sabe, vou falar um pouquinho sobre o trabalho da Controladoria Geral da União. A Controladoria é o órgão de controle interno do governo federal, responsável, então, por realizar atividades relacionadas à defesa do patrimônio público e ao incremento da transparência da gestão. Eu conversei, como eu disse, estive lá nessa manhã, conversei com o Gilberto Riccardi, o novo empossado, e ele disse sobre as prioridades dele à frente da superintendência aqui no Estado. Ele disse que são dois objetivos principais que ele tem, tá? A primeira é a avaliação de políticas públicas para entregar um melhor serviço para a sociedade, e a segunda é trazer a sociedade civil para perto desse debate e para perto do trabalho. Então, trazer a sociedade civil organizada aí para participar da gestão pública e desse trabalho da Controladoria Geral da União. Então, novo superintendente possado aqui na capital, nesse momento, Gilberto Riccardi, Israel. Essa é a informação de hoje. Tá certo, Gerson. Vamos aproveitar aí que estamos na quarta-feira. Como é que está o clima aí em Campo Grande? Aqui, rapaz, está aquela seca, umidade relativa do ar baixíssimo. E por aí, na capital? Por aqui também, viu, Israel? A umidade por aqui está baixa. Já aquele calor que a gente está acostumado, agora 28 graus aqui na capital. A mínima para hoje é para 17, provavelmente só vai chegar nessa temperatura lá bem à noite, depois das 11 horas da noite. Mas, então, máxima hoje de 29, mínima de 17. E também essa é a temperatura estimada para os próximos dias. Mas aqui em Campo Grande, agora, 28 graus. Nada de chuva, né, meu amigo? Não teve chuva por aqui ainda, a gente está no aguardo dela, viu? Ei, está difícil a situação. Gerson, obrigado pela sua participação aí. Uma ótima tarde de trabalho, a gente se vê amanhã. Fechou, valeu, Israel. Bom trabalho para vocês por aí também e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí